O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. TAPES é uma cidade muito importante na produção do arroz, da piscicultura e tantas outras áreas econômicas do município. Então, nós estamos lá à disposição. Eu já, como senadora, mandei duas emendas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Carmo, mas eu penso que alguns projetos importantes na área do turismo, por exemplo, TAPES poderia disponibilizar no Ministério do Turismo. Então, estamos lá para ajudar. O meu gabinete vai continuar à disposição e aberto a TAPES. Na semana passada, a senhora votou o impeachment da presidente. Como é que a senhora avalia essa votação? Foi uma página virada, tomamos uma decisão que a maioria da sociedade queria e também pelo cometimento da confirmação com provas cabais dos crimes cometidos conforme está fundamentado na denúncia, feito pelo doutor Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Não restava a menor dúvida. Fiquei muito perplexa, como ficou o mundo jurídico brasileiro, de uma interpretação completamente equivocada, de separar duas penalidades. A cassação propriamente dito do mandato, que ela perdeu, e também a questão relacionada, que é indivisível na penalidade, que seria a inelegibilidade por oito anos da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas a gente tem que respeitar a decisão de maioria. Vamos ver o que vai acontecer no Poder Judiciário agora. A senhora acredita que o governo Michel Temer irá melhorar a situação dos municípios? Eu espero que faça isso. Eu não votei para botar o Michel Temer no poder. Eu votei para resolver um problema e para não manter a impunidade na administração pública. Votei pelo Brasil. E vou exigir e cobrar porque sou uma senadora independente. Não tenho nenhum cargo no governo federal. Então eu vou cobrar coisas muito importantes. Por exemplo, não mexer na aposentadoria rural dos agricultores familiares, dos agricultores. Isso é uma questão que eu já me comprometi de não mexer nisso. E nas outras questões, vamos examinar muito, recebi as centrais sindicais. Nenhuma questão será tratada sem uma discussão e um diálogo democrático com os interessados, os trabalhadores. E é de ação. Ai Música clinica E aí E aí E aí E aí Obrigado.